A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da nossa vida tem horas que precisamos para cuidar O que é o que é? Saan ka, kailan ka, muli, mahal ka Magkulang, sa atin, ito, sa atin Alam ko na tayo'y kikita muli Alam ko na tayo'y kikita muli Nul mahal siin Alam ko na tayo'y kikita muli 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 Kikita muli